O objetivo de hoje é sair no mapa e pegar item pra comprar as armas né, comprar a mira Lembrando pra vocês que esse servidor aqui deu wipe também, esse aqui é o servidor do tiro de 1km E esse wipe cara, me ferrou porque eu tava bem lootado, agora vou ter que começar tudo de novo Esse é o objetivo galera, a galera sempre pergunta qual é o objetivo do Deise, e hoje nesse servidor aqui é juntar a grana O que eu achar lá de arma 1K é 600 né, a mira que eu quero ela é 1.500 Espaço eu tenho de sobra, olha só o que eu tenho aqui ó Eu vou juntar aqui comida, água É tudo no mesmo lugar, tudo relacionado a A sobrevivência vai ficar aqui Aí armas, nos outros Vamos ver se eu vou pegar, quando lá tá de boa Você encontra até 2 AKs, entendeu? E se eu encontrar aquela shotgun de mod, mano, era caro demais O que que ela tem de especial? Vamos saber agora né Tiveram uns tiros lá pro lado do aeroporto Ali a treta é feroz, os caras ficam de sniper marcando a galera que vai lutear lá Perder tempo ir lá Ainda mais porque aqui o aeroporto de crashm é bem modificado Aqui tem que dar uma observada boa antes de Que ele descer pra lá Então galera, porque que aqui é um local que É muito perigoso, porque ele tá no caminho Tanto do aeroporto Aqui fica perto de um ponto de respawn de Belezino, ali do navio, de Svetlo É... até perto, dois quilômetros né De chance é longa pro DayZ E é caminho da trader né mano O cara que tá assim, nesse objetivo que eu tô De pegar item pra vender Ele vai passar logo aqui Tô por esses lados do mapa, meu filho Já vem aqui Tô por soi De a sua vida Porque o rabo tem de diminuir Se você tivesseICS O mesmo que ele gêneria Enquilante ele vai chegar Meio Tô por aí Tá tudo Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A sorte que ele tava com a... Tá vendo como é ruim você tá com a arma dessa aqui? Porque ele tava lascado. Mesmo que ele me acertasse, eu não ia morrer e eu ia matar ele com o AK. Agora, mano, o medo é chegar lá. Agora, atenção, é conseguir chegar lá sem encontrar ninguém, né, mano? Porque aí eu vou ter que soltar uma arma dessa e pegar o AK. E daí que eu faço a... Isso aí, se o cara estiver bem armado, ele me mata. Essa arma aqui é muito boa, mano, mas eu vou tentar achar uma. Vou vender essa aqui e tentar achar uma porque eu tô precisando de grana. Simples assim. Então, deu pra comprar o silenciador dessa arma, a mira. Eu vendi a pistola dele que não pegava o silenciador que eu tinha achado. Comprei outra. E tô com a pistola silenciada. Tudo bem que é uma Makarov, mas... É uma pistola, né? Essa arma silenciada com a mira longa. Troquei a mochila. Ainda sobrou grana. E agora o objetivo é pegar mais arma. Mais item pra eu... Comprar uma guile, cara. Eu tô indo pela costa porque aqui tem as cidades maiores, né? E a chance de encontrar arma é bem melhor. Olha o player subindo ali, ó. Ah... Ele tava com a arma nas coxas. A bala foi certinha nele, só que ele tava correndo em zigue-zague e é difícil mais acertar. Vamos lá. Saí de Berezino. Opa! Atiraram lá. Tinha acabado de sair de lá, mano. Não tinha ninguém. Oitocentos metros. Vou voltar. Eu passei lá uns 5 minutos olhando a cidade todinha e não vi nada, mano. A única coisa que eu vi foi aquele player subindo ali que eu atirei nele, mas... Na cidade em si não tinha ninguém. Vamos voltar lá. É, cara. Atiraram lá, mas... Não tô vendo ninguém mais, não. Estou sabendo que sou bobo de lá, né? Olha o... Ah, o cara, mano! Ah, minha bala tá bugando na planta. É sério isso, mano? Na cabeça, caraca! Matei o cara! De novo, mano! Com a K, ó! 500 metros! Matou ou ele vai levantar? Ah, as balas não passaram as primeiras porque estavam bugando na folha, cara! Eu vi ela acertando a primeira aqui, ó! Ela acertou aqui do lado. Depois foi só calibrar e mandar na cabeça dele. Eu acho que ele morreu, cara! Ele tomou dois! 500 metros de Akai. Essa foi... Top! Acho que ele morreu, cara! Vamos ver se ele levanta. Vamos lá. Vamos lá. E aí É, mano O cara morreu Nem sinal de vida dele Cara, 500 metros Se você está com essa mira aqui Com essa arma aqui Não é fácil, cara Só sabe quem joga Eu não peguei ele subindo a escada Por causa dessas folhas aqui, ó Caraca, mano O cara me acertou com... É isso que eu fico puto O primeiro tiro que o cara me deu Já me derrubou, cara Com arma silenciada também Como é que esse maluco me viu aqui? O boneco não morreu Mas eu tomei um e caí Levanta, mano Ah, ele chegou aqui Vai finalizar Ainda vai fazer animação Spawner em Berezino Vou lá 900 metros, ó Da marcação Vou lá ver se meu corpo Estava por lá ainda O cara estava full loot, cara Todo de preto Eu acho que ele estava jogando Com outro cara Só pode, bicho Agora ele estava muito perto de mim Para escutar Porque a arma silenciada, mano Você está um pouquinho longe Você não sabe de onde está vindo a bala, não Ele devia estar por ali Por perto de onde eu estava Poderia estar em cima daqueles prédios, entendeu? Aí ele Escutou O amigo dele disse que morreu E ele Foi lá Porque não tem cabimento, não Achei mochila Pé de cabra Mas não achei nenhuma arma, cara Vou correr lá Antes que o corpo suma Acho que esse cara Vazou Ele estava com duas armas Acho que não tinha para que ele pegar a minha Ele poderia estar em cima De um prédio desse aí Caraca Já está me vendo, mano Ah, zumbi chato Ainda tem Ah, travei aqui Estou travado Bugou Aquele cara vai vir atrás de mim Agora onde é que ele estava que me viu, cara? Eu no meio dos prédios Ele só pode estar em cima Esse é aquele tipo de cara que Se luteia todinho E vem para cá camperar os pelados, mano Certeza Ele é aquele cara que estava subindo na Na torre lá, na chaminé Eles estavam camperando A galera que está Nascendo aqui Porque aqui é o lugar que nasce muito play, entendeu? Lixo Chegou aí É o mesmo lixoso Mano, eu não vou me entregar para esse cara, não Vou para cima dele Ah, tem uma cerca aqui Se eu acertar um nele, cara Com Com um soco, mano Acho que essa faca aqui não vai Vou colocar a lata no lugar da faca Se eu acertar um nele aqui Ele está frito Não é, bicho Eu tenho raiva de play assim Garanta você que ele fica camperando aí Ele é aquele amiguinho dele que eu matei Me entrega ou não, meu irmão? O que é que tem esse negócio de me entregar para gringo safado, não? Não é, bicho Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto